MENENINHA Sabão em pó então peguei E na máquina fui colocar Mas de repente escorreguei Espalho por todo lugar Sabão em pó agora não tem mais Como eu faço pra limpar Vou ter que usar sabonete Tem muita roupa pra lavar Mamãe tava me chamando no quarto Eu tava estudando, disse mamãe peraí Já vou aí, já vou aí Me pediu pra ajudar, estender roupa no varal O cesto eu deixei cair, tudo de novo Tem que lavar Sabão em pó então peguei E na máquina fui colocar Mas de repente eu escorreguei Espalho por todo lugar Sabão em pó agora não tem mais Como eu faço pra limpar Vou ter que usar sabonete Tem muita roupa pra lavar Sabão em pó então peguei E na máquina fui colocar E na máquina fui colocar Mas de repente eu escorreguei Espalho por todo lugar Sabão em pó agora não tem mais Como eu faço pra limpar Vou ter que usar sabonete Tem muita roupa pra lavar E acho que a mamãe vai ter que ir no supermercado Comprar mais sabão em pó E aí galerinha gostaram da paródia? Então... Dá um joinha pra mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão Pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal Um beijão galerinha